Você é um senhor da maior, você sabe que eu estou tijucano, e americano, e agora eu tenho ido muito feliz. Eu também sou americano, a maioria aqui é... Um dia que nós pensamos que vamos para a América, que chegou a final. O que aconteceu a todos os temas atrás, a gente até esquece. Mas olha só, na Tijuca, não sei se você já sabe disso, tem a festa da Senhora de Nazaré impressionante, da colônia paraense do Rio. Sírio, sírio de Nazaré. Na Tijuca, a igreja Os Capuchins, na rua Dóquio Louco. Eu fui agora, eixo de barraca durante dois dias, música, pessoal dançando na rua, com centenas de pessoas, bandeira do Paissandu, bandeira do Remo, todas as comidas típicas. A Tijuca vai em peso, e a colônia paraense vai em peso. Super tradicional na Tijuca. Eu acho que eu tenho um outro estado, em outra cidade que comemora os filhos, dessa forma intenso, claro, tirando... A diferença do paraense é o Rio de Janeiro, não é? Eu não sabia... Mas na Tijuca, claro, você não mora todo mundo aqui. O paraense é de carioca, gosta do Rio e de Flamengo. Não havia esse negócio de corinthia e tal. É, é. Rio de Janeiro. A loucura do paraense é... Fique sabendo dessa, tem o sírio de Nazaré na Tijuca. É brava... Tem que passar na corda, aí. Tem que puxar a corda. Puxar a corda, porque ela é puxa a corda, né? Tem que pegar na corda, né? Tem que pegar ou puxar? Puxar. Tem que passar por baixo? Senhor, eu sou um prazer, um prazer. Falar do Tássio, falo muito bem, ele merece. Boa, ainda bem que você estava aí. Chaca, é um prazer. Você está há quantos anos aqui? Eu? Eu sou igual em Português. Eu só lembro de 5 anos para cá, mas eu estou há 35. Começou menino. 35, 36, então eu sei o caminho dela perto. Muito obrigado pela satisfação. Obrigado a você. Eu tenho certeza que pessoas do Nike, de vocês, intelectualmente, eles são... Eles vão fazer um trabalho bonito. Pode deixar. Olha o Chaca. Eles são da terra do Tássio, lá de Passo Fundo. É mesmo? Obrigado. Eles vão entrevistar a Kent. Vocês vão entrevistar a Kent, você vê que está viva? Tá. Tá. Tá bem, mas está viva. Ela fazia o que a última vez a Kent fazia. Eu sou contra eles entrevistarem a Kent. O Chista tem isso, né? Ah, quebra o encanto. Quebra o encanto. Mas ela está bem. Tinha que entrevistar ela hoje com a cara... O Dielo falou assim. Com a máscara de 40 anos atrás. O Dielo falou para a Cíceres. Eu tenho que ter um pouco de restaço desse cara. O Dielo falou para a Cíceres. 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 Obrigado.